Aê, suave, nego, drama, satisfação, aê, máximo respeito, ó, 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 ó Irmão, eu pego o mic e você vaza E hoje a batalha vai pegar fogo mais do que pegou na sua casa Então vamos ver se aprende, porque eu faço o verso pesado Aqui você se rende, você não compreende, você nunca entende Porque na pegada o bote vai tirar seus dentes Você é ineficiente, no sapatinho, você não seria um eficiente Nem se fosse o Eldin Meu mano, olha só o que que eu faço contigo Porque você é fraco pra caralho, mandando improviso Meu mano, olha só, eu vou tirar todos seus dentes Porque aqui você simplesmente aprende Porque você tá ligado, eu faço a trajetória Hoje tu fica sem casa e também sem a vitória Meu mano, eu posso até travar Mas você sabe, moleque, eu cheguei pra te assassinar Meu mano, olha só o que que você tá falando Na verdade você tá calado porque sou o que tô rimando Só que você tá ligado no versado Você tá calado, você é um poeta calado Uh, 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 uh virar ó, 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 só pra provar nesse frico que é um escroto, eu não sou poetas e você tá muito menos no topo, só pra você prender a resposta, pra provar no mic neguinho tu num passadinho bosta, você é o bote, eu não sou nazista, bote pique 7, eu tomo de assalto, sou terrorista, pego a missão então, segue na função e nego drama vai chegando fazendo na improvisação, e amigo, cola pra raciocinar, eu pego aqui no mic vagabundo eu vou representar, tu é fraco pra caralho, nem me atacou, e o bagulho é muito doido eu sou improvisador, e nego drama vai chegando, só fazendo da escada, depois fala que só eu que mando decorada, 45 segundos e você falou nada, bagulho é muito doido e é porrada na tua cara, só que eu der uma porrada, cê fica mais feio que é, e seu dente vai cair, vai ficar pior que Pelé, vira o beat aí que eu vou amassar esse cara, amassar esse cara, fogo no poteiro, fogo no poteiro, fogo no poteiro, fogo no poteiro, vai deixar aí meu mano, atropelo, tua calça apertada é igual o fini que apertei hoje cedo aí parceiro, esse é o x-dilo, a maconha tá mirrada, apertou a perninha de grilo se liga no meu papo, eu faço aquilo improvisado, e nego drama chega, representa só o Gonçalo ter feio pra caralho, isso é um sequela, isso é um pé de cabelo ou isso é um macarola, ou um joelho, ou um cotovelo, magro igual graveto se liga no meu papo, parece um esqueleto que eu fiz lá na prova de ciência mas tá tranquilo, mano, minha rima é que é na inteligência feio pra caralho, e agora eu vou gastar, se liga no meu papo, eu vou até apaquetar nego drama, não se engana, que se foda, que se dana junto é uma barata, ou isso é uma taturada, sobrancelha encostar no pentelho do bigode, mas tá tranquilo, eu rima que até a zona norte não rindo é um parceiro, vagabundo, porque se você rir nessa porra, tu vai assustar todo mundo valeu, meu irmão, até pra lá o Baldo, tu que vai me ajudar, o Baldo? tu que vai me ajudar? o que vai gravar pra mim? aí, bem geral assim, ô ele me falou que eu sou barata aí eu não sou barata aqui você desanda barata pelo visto, no caso, é as rimas que você manda entendeu? olha só menor, porque hoje aqui, tu vai ficar na pior eu sou feio, pode passar em sacanagem mas no rap, o que conta nem aparência o que conta é a mensagem você não entende? olha só você da falha rima da canela, o Johnny mandou na outra batalha e você fala que eu que decoro, tranquilão é de coração, então no caso é uma decoração você não entende essa pegada porque meu mano, a sua mente aqui tá muito limitada você vai pra paquetá, eu faço frio então vai rimar lá, porque você não tem um futuro aqui entendeu? meu mano, olha só eu faço o verso meu mano, na verdade é que você eu faço o verso você falou que eu vou assustar olha só meu mano, eu tô tranquilo aqui sempre representando não vou assustar porra nenhuma daqui você vaza eu vim da puta que pariu e hoje eu te matei na tua casa caralho barulho, quem gostou da rima do MC Nego Drama? MC Boat rapaziada, tá friozinho mas dá pra fazer melhor barulho MC Boat barulho pro MC Nego Drama só levanta a mão Nego Drama só levanta a mão Nego Drama só levanta a mão pro MC Boat aqui por favor é é Boat classificado pra próxima fase